Música Outro problema muito grande, intromissão familiar, quando os parentes começam a se envolver demais no seu casamento. Se porventura tem isso aqui, em nome de Jesus, comece a cortar. Porque assim, quando vem com uma sugestão de uma situação que você está disposto a abrir, ok. Ah, a gente está pensando em alguma coisa, vamos mudar de casa, o que você acha? Ok, se você pediu opinião, ok. Mas se você não pediu, cada um no seu quadrado, cada família no seu lugar. Está acontecendo um número de divórcios grandes da parte, principalmente de casamentos jovens, porque as mães estão se intrometendo demais na vida das mulheres que vai contra os maridos. Então, às vezes, a mãe, ela quer demais proteger a filha e ela fica, não aceite isso, não aceita. Quando ele vier, você fala assim, quando ele vai, você faz desse jeito, ó, eu sou sua mãe, eu sei o que eu estou falando. Só que ela não está debaixo do teto que o marido. Quem conhece é quem convive. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes, nem todo conselho que vem, ele é realmente para ajudar. Tem que tomar muito cuidado com isso. Intromissão. Amizades. Homens casados convivem com homens casados. Mas não tem problema ter amizade com solteiros. Porém, um solteiro não tem experiência para te dar opinião sobre casamento. E às vezes, a gente está tratando alguns casais que são bem jovenzinhos, e teve um casal recentemente, um rapaz, você tem 22, a moça tem 20. O rapaz simplesmente abandona a moça em casa e vai jogar o futebol dele, vai ter um momento de lazer dele, vai fazer as coisas dele, e a esposa fica em casa soberbada com toda a tarefa. Conselho de quem? De amigos. Porque os pais dele já chamou a atenção e não concordam. Mas os amigos ficam, mas você casou, você vai deixar de viver? Você casou, você vai deixar de andar? Você vai deixar de abandonar a gente? Que, irmãos, não é pecado ter o seu dia de folga. Não é pecado. O pecado é quando você abandona a tua esposa. Você simplesmente larga ela. Ah, fica aí que eu vou lá, eu vou me distrair. E você diminui o papai, que eu acho que os irmãos não fiam. Eu já vi um assim, outro assim, então diminui o papai. Porque os irmãos não fiam. Então, o que que acontece? Quando você não respeita a privacidade do outro, e simplesmente você acha que o outro tem que te servir, ponto, você está criando machucaduras no seu casamento. Você está dizendo, ó, se vira aí, porque eu vou tirar o meu momento. Irmãos, em nome de Jesus não pode acontecer. Porque quando você faz isso, você está dizendo para o outro, eu não me importo com você, eu me importo comigo. E isso para o casamento não é saudável. Porque você cria esse distanciamento. E as tarefas domésticas também incluem, ajude os seus filhos, ajude a esposa com os filhos. Não deixa ela sozinha. Eu vejo, às vezes, alguns encontros, alguns lugares que a gente vai, e quando a gente fala assim, ó, maridos, vão cuidar das crianças, porque as mamães, as mulheres vão ter seu momento. Os maridos fazem assim, eu ficar com ele, você está doida. Eu não aguento cinco minutos. Mas a mulher está ali com ele desde quando ele nasceu. O tempo todo. 24 horas. O homem, tanto afastado do seu lar, ele consegue se desligar um pouco da sua casa. A mulher não se desliga. A mulher, ela está no trajeto, ela está vindo do trabalho, ela está. Eu tenho que passar no açougue, preciso passar no mercado. Aí no mercado eu vou chegar em casa. Ela vem planejando no caminho de volta todas as tarefas que ela precisa fazer em casa. Então ela vem. Eu preciso lavar roupa, eu preciso passar na minha mãe, eu preciso pegar não sei o que. Ah, eu preciso preparar material da escola. Puxa vida, eu tenho que fazer a lição da escola com o meu filho. Ah, e quando eu chegar eu tenho que colocar a roupa para lavar, porque eu tenho que não sei o que. E ela vem fazendo todo um planejamento. E aí quando ela chega em casa, ela se depara com aquela coisa toda, ela diz, por onde que eu começo? Mas se ela tiver você, marido, uma mão amiga, não só vai terminar mais rápido, como vocês ficarão juntos mais tempo. Então seja estratégico, marido. Ajude a esposa. Alguém aqui aprendeu lavar uma louça, que é uma beleza. Uou, dou um curso. Maravilhoso. Irmãos, eu vou te falar, depois que ele começou a me ajudar, o meu tempo ampliou. Porque enquanto ele está fazendo uma coisa, eu estou pensando em outra, eu estou desligada. Agora sim, só um toquezinho para vocês. Mulheres, quando você pedir para o seu marido fazer alguma coisa, deixa ele fazer do jeito dele. É. Mas por que a gente fala para fazer essas coisas? São momentos de compartilhar. Vocês não percebem, mas vocês acabam conversando. Vocês acabam se divertindo. Vocês acabam brincando. Quando ele vai lavar a louça, a gente começa a pensar em coisas legais. A gente começa a lembrar da infância. Nossa, minha mãe mandava eu lavar a louça assim. Ele, ah, minha mãe fazia assim. Então assim, todos os momentos são oportunidades para vocês se divertirem. Para vocês conversarem. E isso fica aqui para vocês, dizendo em hebreus que dizem assim, Devemos lutar para viver sem brigas. E não se reconciliar quando elas oporrem. Vivam sem brigas. Não espere ela acontecer para depois você correr atrás do prejuízo. Se você está avistando, a evite. Se você já está percebendo que ela está querendo vir, a repreenda. E aí ela não vai acontecer. Porque Hebreus diz que nem seja alguma raiz de amargura que brotando vos perturam. Então não deixa a raiz acontecer. Não deixa florescer. Repreenda antes.